Representantes de vários setores da sociedade compareceram à Câmara Municipal para debater um sistema prisional que possa proporcionar reabilitação para os presos da cadeia pública de Parelhas. Na mesa de debate estavam vereadores, prefeitos, representantes da PM, Conselho Tutelar e Poder Judiciário. O objetivo era apresentar o programa Novos Rumos na Execução Penal, um projeto que visa oferecer penas alternativas aos condenados. O carro-chefe desse projeto é a aplicação, a implantação da metodologia apaquiana no estado do Rio Grande do Norte. O juiz Gustavo Marinho é o coordenador do programa, que tem como projeto principal a APAC, uma associação que proporciona trabalho e dignidade aos apenados. A APAC nada mais é do que uma metodologia. A APAC não é um prédio, não é um presídio, não é nada. É apenas uma metodologia que é empregada no período de cumprimento da pena aos apenados. É dar ao apenado condições de ele voltar à sociedade de forma melhor do que ele estava ali. O método APAC está presente em 80 municípios de Minas Gerais e a experiência lá mostra que está dando resultados. De acordo com os números, no sistema carcerário comum, cerca de 80% dos apenados voltam a cometer crimes quando deixam o presídio. No método APAC, este número cai para 10%. No Rio Grande do Norte, existe apenas um APAC, na cidade de Macau, onde o juiz Marcos Vinícius atuou. O atual juiz da comarca de Parelhas foi um dos responsáveis pela implantação do projeto em Macau. A realidade em Macau era muito dura, era muito cruel. As pessoas eram condenadas pela prática de crimes e de cada 10 pessoas condenadas, aproximadamente 9 voltavam ao cometimento desses crimes. Então, o índice de reincidência era muito grande. Em razão disso, o Tribunal de Justiça escolheu a cidade de Macau, uma cidade que eu trabalhei durante dois anos, em razão do empenho da população. E foram realizadas audiências públicas. As pessoas da população que tinham interesse em realmente ajudar o próximo, em se empenhar, de fato, com a APAC, essas pessoas formaram a associação, foi eleito um presidente da APAC, foram eleitos os membros da APAC. Então, a associação foi constituída, foi criada a personalidade jurídica da APAC e hoje a APAC em Macau já é uma realidade formalmente existente. Ele acredita na possibilidade de implantar o projeto em Parelhas e, por isso, promoveu a reunião na Câmara. No método APAC, tudo acontece com a participação da sociedade. E como é que a gente vai angariar esses recursos? A sociedade, os empresários, os convênios, para que os trabalhos que são feitos dentro do presídio, que são revertidos, eu posso exemplificar, por exemplo, na APAC, acredito, acho que Nova Lima, em Minas Gerais, uma empresa, em Baré, doou uma vaca, aquelas vacas mecânicas. E esse sistema, essa APAC de Nova Lima, ela produz o leite de soja e vende para a cidade. Existe uma padaria dentro da APAC que vende pães para toda a comunidade. Então, esse dinheiro é revertido para a manutenção da APAC. Na verdade, a APAC é a própria sociedade que mantém. Então, é um sacrifício que é feito, mas que vale a pena. Hoje, a cadeia pública de Parelhas já oferece trabalho para alguns presos, como a fabricação de vassouras, mas ainda enfrenta muitos problemas e está super lotada. Há mais pessoas do que a capacidade. Nós hoje temos 60 internos, onde são divididos entre sentenciado, provisório, semiaberto e aberto. Sentenciado, nós temos 22, provisório 28, semiaberto 9 e aberto. O prefeito de Parelhas, um dos convidados da reunião, acredita que a sociedade deve ajudar no que for preciso para implantar o projeto. Ele lembrou que, por ser de origem de família de baixa renda, reconhece que muitos acabam entrando no crime por falta de oportunidades. A muitos não é dada a oportunidade de poder crescer, de poder evoluir. A outros a oportunidade é dada, mas eles não sabem aproveitar. Agora, eu, Vanderlei, como uma pessoa de origem muito humilde, uma pessoa muito pobre, convivi com essa problemática que muitas das pessoas que estão presas hoje conviveram. Eles não tiveram a força que Deus me deu para que eu pudesse não enveredar por esse caminho. Mas eu tive, inclusive, exemplos dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família. Agora, não é porque eu consegui progredir na vida que eu vá esquecer a origem dessas pessoas que muitas vezes é igual a minha. Então, o que eu puder fazer para que a vida delas possa ser melhorada, assim como eu tive a oportunidade de poder mudar de vida, com certeza eu farei porque eu jamais esquecerei as minhas origens. Obrigado.